E aí, menô RZS, tá lançando suas pães no cachorro Vai descer pra envolvido, travando a xota no pau de bandido Vai descer pra envolvido, travando a xota no pau de bandido Vai descer pra envolvido, travando a xota no pau de bandido E aí, menô RZS, tá lançando suas pães no cachorro E aí, menô RZS, tá lançando suas pães no cachorro E aí, menô RZS, tá lançando suas pães no cachorro